Fala pessoal, bom dia, Franz Rezende aqui na obra do Dama 4 com o senhor Davi César aqui ó, olha ele lá. Pessoal, esse vídeo é especificamente para falar de três coisas para vocês. Primeiro, vocês estão me perguntando muito sobre o nível laser. Funciona ou não funciona? Franz, mostra ele na obra, olha ele na obra logo. Ó, nivelando nossas peças aqui ó, tudo certinho, todos esses dois ambientes aqui ó, esse ambiente está sendo nivelado com ele pessoal, ó, está sendo nivelado com ele, esse ambiente foi nivelado com ele, aquele ambiente foi nivelado todo com esse nível laser, tá? A gente já fez os testes, nos vídeos anteriores aí pessoal, é só procurar, dois ou três vídeos para trás desse aqui, eu e o Davi a gente pegou, conferiu esse nível com o nível que o Davi tem da Bosch. A gente, o que a gente fez? A gente jogou um nível na parede, nivelou com o da Bosch que o Davi já tem há muitos anos e já confia, tá? O nível era dele, Franz, esse nível aqui para mim, eu confio nele. Soltamos o da Bosch, em seguida a gente conferiu esse nível de 12 linhas com o da Bosch, para ver se batia, bateu perfeitamente. Não contente, o Davi pegou o nível de mão também, que ele já usa aqui direto nas óbvias, conferiu, estava batendo certinho. Então a partir do momento que a gente testou o produto e o produto funciona, aí a gente começou a usar na prática, que é aqui ó, dia a dia, tá vendo? Davi tá fazendo o assentamento da peça e tá com o nível laser lá projetado, já para mandar bala na brincadeira aí, beleza? Segunda coisa, pessoal, a gente sempre usa em revestimentos assim, porcelanatos, desse tamanho para cima, um pouco mais de argamassa do que o normal. Sempre usa uma desempenadeira um pouco mais grossa, justamente para compensar os desníveis da parede. Nesse assentamento o Davi tá usando, aquela desempenadeira da Galo, que eu mostrei para vocês, a nova desempenadeira da Galo para porcelanato. Essa aqui é de 15 milímetros, ó. Essa aqui é aquela de 15 milímetros. O Davi já tá usando ela aqui para assentar o revestimento e depois a gente vai fazer o assentamento do chão também, pisos do chão, com essa desempenadeira da Galo. Em conjunto com a outra desempenadeira de pastilha também, para dar dupla colagem, principalmente nas paredes de 1,20 por 60. E na fachada também, né? Na fachada, pelo amor de Deus, eu nem brinco. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, pessoal, vou mostrar para vocês como tá ficando lá o banheiro. Aqui é revestimento branco, tá? Tudo comum, não tem muita diferença. Mas o Davi já tá fazendo, começou também a soltar os banheiros e o chão do banheiro já tá pronto. Por que a gente fez o chão primeiro? Pra poder, pessoal, já soltar a peça inteira do chão e jogar o recorte pra cima. Porque foi a escolha do cliente. Lembra que no primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês sobre paginação, a gente trouxe o cliente aqui na obra e fez a paginação junto com o cliente? Então, no banheiro foi a mesma coisa. A gente já paginou o banheiro com o cliente. O cliente quer que as peças comecem inteiras do chão. Dá o recorte em cima. Por quê? Porque o forro de gesso vai morrer em cima da última peça. Então, vai dar peça embaixo e em cima inteiro, entendeu? Então, aqui, pessoal, o chão já tá feito. Tá? Já tá feito o chão. Aquele mesmo sistema, ó. A gente trava com o clipe e coloca a cruzetinha. A cruzetinha de 1,5, tá? Pra fazer o espaçamento, ó. Ó, tá perfeito. Ela entra normal, ó. Folgado, tá? Então, aqui, aquele sistema que eu falei pra vocês. Travamento no clipe, mas o espaçamento é com 1,5. Então, esse clipe, ele tá aqui folgado, tá? Quando a gente arrancar ele, não fica ponta de plástico nenhuma aqui, ó. E você já sabe. Quer fazer isso aqui? Quer fazer o que o Davi tá fazendo lá? Entra aqui embaixo. Se inscreve no nosso curso. Faça parte dos nossos alunos, cara. Tá bombando. O curso tá bombando. Alunos no Brasil todo, fora do Brasil, no exterior também. Venha aprender com a gente. Pra fazer o seu próprio trabalho em casa, sua própria reforma. E pra se aperfeiçoar também, se você já é da construção. Beleza, pessoal? Curta aí. Compartilha os vídeos. Deixe seus comentários. Novos comentários. Se eu não me mando na tela. Embaixo tem o link do curso. E tem meu WhatsApp pra você tirar dúvidas comigo sobre o curso também. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí